Análise detalhada do modo carreira no novo FIFA, né? O EA FC 25. Vamos dar uma olhada. Vamos ver o que você trouxe de novo pra gente. E aí? Vamos ver. Ídolos no 25 são atletas que conseguem levar um time de onde está agora para níveis inimagináveis. Ídolos. Novidades no modo carreira no FC 25. Pontos de início ao vivo. Carreira de atletas com ídolos. Chegada do futebol feminino no modo carreira e uma nova identidade visual. O FC 25 será o início de uma nova era para a carreira de atleta e a carreira de manager. As pessoas poderão viver histórias de grandes ligas do mundo em tempo real todos os dias do ano com os pontos de início ao vivo. É a maior atualização que adicionamos ao modo carreira em muitos anos. Caralho. Pontos ao vivo. Carreira de ídolos. Tipo assim, eu poderia, sei lá, pegar um jogador de alguma base. Será que vai ser de base do time? Tipo assim, sei lá, pegar... Vou botar aqui, suposição. Pegar um Runei. Não sei de onde que foi da base, mas vamos dizer, base do Manchester United. Começar ele de lá para subir o time. É isso? Tipo assim, modo carreira de jogador. Vai dar para fazer isso? Acho que seria mais ou menos... Eles vão explicar aqui no vídeo, obviamente, né? Mas estou só supondo. E sobre essa dublagem, que parece ser de IA... E aí, Tio Kay? E aí, Tio Kay? Porra! Com o IA aí para dublar? Com o IA aí para legendar? E vocês me mandam um jogo em inglês? Porra! No FC 25, você pode viver o drama de qualquer temporada de equipe no Mundial. Pove câmera! Escolha de onde um time ou jogador saiu naquela semana. E você terá que lidar com as tabelas, lesões e transferências relacionadas. Ou inicie em um momento marcante especial. Pontos específicos selecionados com base em eventos importantes de determin... Caralho! Isso aqui é maneiro, hein? Pô, vai dar para iniciar, tipo assim... É tipo... É tipo My League, né? Tu vai conseguir iniciar de um ponto específico com o time. Isso é bom, hein? Pontos específicos selecionados com base em eventos importantes de determinados clubes como demissão de comissão técnica, grande transferência, times em grande fase, etc. Também temos muitas novidades especificamente para o... Tipo assim, por exemplo, está aparecendo o Borussia aqui. A gente vai poder começar... A gente não, né? Porque normalmente eu não pego um time muito forte. Mas a gente vai poder começar, sei lá, na época que o Borussia tinha aquela base lá que chegou na final da Champions e mudar a história do Borussia a partir dali, tá ligado? Isso é maneiro. Isso tem mais ou menos no My League e eu acho que seria legal, realmente, a gente poder pegar e navegar na história dos times. Eu não sei se isso especificamente para cada time, não sei como que vai ser isso. Mas se for isso, é maneiro. Modo Manager com tecnologia do UFC IQ. Será que não vai ser tão profundo assim? Funções de atletas adicionam mais uma dimensão às táticas que vai além das posições, impulsionando... Ou é o Today? É só na temporada atual? Ah, na temporada atual, acho que... Não, o Today... Não, peraí, vamos ver de novo isso aqui. Tempo real todos os dias do ano com os pontos de início ao vivo. É a maior atualização que adicionamos ao modo carreira em muitos anos. No UFC 25, você pode viver o drama de qualquer temporada de equipe no mundo real. Escolha de onde um time ou jogador saiu naquela semana. E você terá que lidar com as tabelas, lesões e transferências relacionadas. Ah, mas pô, eu vou te falar, velho. Ou inicie em um momento marcante especial. Aí, ó. Inicie em um ponto marcante especial. Ó, FA Cup. ...selecionados com base em eventos importantes de determinados clubes, como demissão de comissão técnica, grande transferência, times em grande fase, etc. Também temos muitas novidades especificamente para o modo... Pô, mas se for só da atual temporada, eu não sei se... Sei lá. Aí eu já não vejo como uma grande... Porque no 2K que dá pra fazer isso, tá ligado? Dá pra você navegar entre as eras. Tipo, nos 80, 90, nos 2000, 2010 e... Enfim, atuais, né, também. E eu achei que era mais ou menos isso que tava chegando pro EA, né? Pô, aí se for só atual... Claro, né? Você pode escolher, sei lá. Quero iniciar das quartas de final de um certo campeonato com um certo time. E aí mudar a história dele a partir dali, tá ligado? Tipo, sei lá. Talvez pode ser legal, mas eu achei que fosse mais profundo, tá ligado? Manager com tecnologia do FCIQ. Funções de atletas adicionam mais uma dimensão... Isso deve ser maneiro também. ...vai além das posições, impulsionando o sucesso na carreira dentro e fora dos gramados. Escolher funções de atletas adequadas é fundamental pro desenvolvimento de atletas, equipe, observação, treinos e comissão técnica. Pô, isso aqui é bem manager mesmo. Pra quem é realmente tarado por isso, tipo assim, nem é o gameplay que eu sempre falei, cara. E eu falei isso num corte recente mesmo. Se a EA soubesse como nós gostamos dos menus do jogo da EA, de todos, né? Incluindo até o College, agora que saiu e tal. Mano, eles colocariam muito mais informações de menu de manager do que do próprio gameplay, mano. Isso é muito maneiro. E ajudam a funcionar e influenciar a coesão entre atletas e elenco. Isso é bom. A nossa comunidade pedia por uma atualização das coletivas de imprensa. Então usamos o FCI... Avançar, avançar, avançar. Brincadeira. Jornalistas vão fazer perguntas específicas sobre escolhas táticas, atletas e suas funções. Ah, isso é maneiro. Olha lá. Ah, porra, isso é maneiro pra caralho. Isso é maneiro pra caralho. Tipo assim, você vai ter que prestar atenção na coletiva de imprensa e isso, óbvio, vai aumentar a moral do jogador. Pô, eu acho que isso poderia... Nos FIFAs anteriores, eu adoro... E, teoricamente... Há tempo no modo carreira entrando, montando time e etc. Aí só simulando os jogos. Sim. Com esse novo sistema de simulação, ficou MT Lento e perdeu o dinamismo. Então, eu acho que esse novo FCIQ aí, que eles estão chamando, eu acho que você mexer no menu tático, tá ligado? Tipo assim, ah, esse cara aqui, ele vai jogar, teoricamente, aqui em três posições. Mas, ah, eu quero que ele, em determinado momento do jogo, ele avance, ou ele, tá ligado? Ou ele treine isso, ou ele treine aquilo. Eu acho que isso pode melhorar muito o fator manager, né? Das carreiras. Eu acho que isso até vai fazer a gente querer, eu acho que simular mais os jogos do que de fato jogar. Claro que vai ter muita gente que quer jogar ainda, mas eu acho que isso vai te dar mais... Como é que eu posso dizer? Mais controle do time e você vai sentir que você tá fazendo a diferença pro time. Eu acho que isso é bom. Com o fator aqui que a gente tava falando da coletiva de imprensa, eu acho que isso é maneiro, porque isso vai afetar o jogador em campo, né? Acho que isso é bom. E a moral no FIFA é tipo aquela setinha pra cima ou setinha pra baixo, né? Não tanto assim, mas sim. Então isso é maneiro. Então, por exemplo, se alguém perguntar sobre um jogador do seu time e você responder de uma maneira que não seja tão boa ou tão ruim, eu acho que a EA devia dar a possibilidade da gente não saber se a gente tá afetando o cara positiva ou negativamente. É claro que, pô, dependendo do que tiver escrito ali, Iva tá tudo em português. E aí, Tio K? A gente vai saber na hora do jogo, né? Tipo assim, se a gente dá uma resposta encorajando ou dá uma resposta Ah, ele não foi tão bem, mas eu espero que ele treine mais, não sei o quê. Eu acho que isso pode abaixar ou melhorar a moral. Mas eu acho que a gente não devia saber... Devia ter uma opção lá da gente ligar ou desligar isso, porque tem gente que não sabe muito também como funciona o futebol, né? Mas eu acho que devia meio que ser a moda caralha, tá ligado? Tipo assim, ah... Porque, por exemplo, essa mãozinha aqui a gente tá incentivando, tá ligado, cara? Tipo, a gente... Enfim, eu tô viajando? Acho que não, né? Acho que não, né? Acho que a gente devia meio que ser mais... Mais... Ter mais personalidade, ter mais controle do que a gente quer falar na hora ali da entrevista e não só dar uma resposta Ah, vou sempre dar uma resposta de mãozinha, porque eu sei que vai aumentar a moral do cara, tá ligado? É isso que eu quis dizer. Eu me enrolei pra falar, mas é isso que eu quis dizer. Acho que seria mais legal, né? Se fosse mais a moda caralha, mais assim, mais a deriva, assim, do que você tá respondendo. Mas, de qualquer forma, isso é maneiro. Aí ele acertou aqui. As respostas vão afetar o sistema de moral atualizado. Olha lá, ó. E managers vão ter que encontrar um equilíbrio entre críticas e elogios. Também atualizamos a base. Porque, tipo assim, a crítica vai melhorar o quê? O time, tá ligado? Tipo assim, dar uma resposta com personalidade forte vai ajudar o quê? E nada. Então a gente sempre vai querer responder o que vai aumentar a moral do cara, tá ligado? Então acho que isso devia ser mais entre aspas a sorte ali do que a gente quiser responder de fato com a resposta que a gente achar que vai caber mais na situação, entendeu? Começando pela expansão da lista de países pra onde você pode enviar olheiros da base. E assim que você identificar uma grande estrela a ser lapidada, você terá que desenvolver esse talento. E pra isso, integramos o Rush com partidas 5 contra 5 na base do seu clube. Ao jogar... Ah, ó. Outra coisa aqui que a EA colocou... Não sei se aqui... Deixa eu até dar uma olhada aqui melhor. Deixa eu ver. Ó, a EA colocou isso no college e eu acho que seria legal se trouxesse um pouco aqui para o nosso querido EAFC. Que é tipo você gastar pontos só de horas pra analisar um certo jogador, né? Então lá no college funciona assim, você tem um banco de horas, vamos supor, você tem 300 horas. E aí você recebe aqui, sei lá, 5 jogadores brasileiros que chegou. Então você pode gastar 50 horas só com um certo jogador. então você tem que escolher no que gastar, né? Lá no college se você tá acompanhando minhas carreiras no college ou se você tá acompanhando as minhas lives você já sabe como funciona. Então você pode investir sei lá, 30 horas no scout do jogador pra ver se o jogador vai ser bom e aí você já tem ali um feedback visual se ele é diamante, se ele é um jogador bom, se ele é um jogador que vai ser boost, né? Se é um jogador que não vai ser muito bom e aí você já tem um scout ali dele, das habilidades dele com aquelas horas que você pode investir nele ou você pode investir no jogador... Enfim, o college é muito completo com relação a isso e eu acho que a EA eu acho que tá muito em cima pro EA colocar isso no... pra EA colocar isso no IFC mas pros próximos eu acho que seria muito legal se a gente conseguisse fazer isso, né? Porque no college americano a gente sabe, né? Você tem que meio que fazer a cabeça do jogador pra ele jogar na sua base. No futebol não tem muito isso. Mas eu acho que seria legal se a EA conseguisse colocar isso aí, tá ligado? Pra não ficar tipo assim, ah, como é que funciona hoje a base do EA? Você bota lá a base num tipo país aí EA vai e traz 10 jogadores e aí você vê lá ah, esse cara pode chegar entre 80 e 95. Ah, então esse vai ficar, aquele vai ficar, esse vai ficar, aquele vai ficar. E aí você... Meio que em 10 minutos você lapida tudo. Não tem aquele scout legal de base, tá ligado? Que você tem que evoluir o cara, que você tem que investir o seu tempo naquele determinado jogador pra você saber se ele é bom ou se ele não é, tá ligado? Então eu acho que devia ser um pouco mais profundo esse trabalho na base pra valer a pena você trazer um cara da base, não ficar meio que... Ah, esse cara aqui chega a 94, tá vendo o potencial ali ó, 77, 94. Então esse cara é bom. Ah, então aquele cara ali não é bom, tá ligado? Então eu acho que pode ser um pouco mais profundo nessa questão da base. Uma grande estrela a ser lapidada você terá que desenvolver esse talento. E pra isso integramos o Rush com partidas 5 contra 5 na base... Quem que vai jogar isso? Ao jogar partidas do Rush na base... Managers podem impulsionar ativamente o desenvolvimento de jovens atletas ao longo de 3 partidas de torneio. Tente vencer a final e ganhar o máximo de impulsos possível. Isso é maneiro, tá ligado? Tipo assim, você literalmente trabalha a sua base. Ah, mano, de fato. Isso aqui provavelmente vai dar pra simular, mas quem que vai jogar essas partidas de base com jogadores desconhecidos? Ah, é muito difícil, tá ligado? Mas é maneiro, tipo assim, quem gosta de manager, pô, tá ficando profundo. É inegável que isso é maneiro, tá ligado? É maneiro, é maneiro. Que as suas estrelas em ascensão cheguem o mais perto de realizar o sonho de subir para o time profissional. Também adicionamos um recurso muito pedido ao modo carreira, as configurações de simulação. Com elas ativadas, os times vão jogar com um estilo de jogo mais ponderado, mais próximo do que você veria uma partida real. Além disso, desenvolvemos uma simulação dinâmica, configuração que muda aspectos do jogo de IA de uma partida para outra. Isso é bom, isso é bom, né? A gente sabe que tem todo um Operation Sports aí, que é aquele site que trabalha muito com os slides, né? Tem muita gente que é contra o slide, cara, você é... Desculpa a palavra, desculpa se eu ia inteirar, mas você é burro. Se você é contra o slide, cara, você é burro. Felizmente. O slide, ele melhora absolutamente a gameplay. Não tem como. Não tem como a gente lutar contra isso. Então, se você não conhece, pesquisa aí depois o Operation Sports no Google, que é toda uma comunidade da galera que joga todos os dias e testa vários slides, né? Que são esses... Os slides são esses controles aqui, né? Que ele mostrou aqui, ó. Cadê? Deixa eu voltar aqui. Aqui, ó. Esses controles aqui de erro de passe, de acerto de passe, de aceleração, habilidade do goleiro, da defesa, da linha de defesa, dos laterais, enfim, isso deixa o jogo muito melhor. Configuração que muda aspectos do jogo de IA de uma partida para outra. Também há muitas novidades na carreira de atleta. Uma carreira de atleta com... Deixa eu ver essa tela aqui, calma. Também há muitas novidades na carreira de atleta. Uma carreira de atleta com ídolos. Agora você pode selecionar ídolos existentes e entrar em qualquer time que quiser para ver... Mas você já não tinha? Tipo assim, você não podia jogar com um jogador real, mas isso é ídolos, eu sei, né? Tipo, os icons, né? Eu imagino. Quando eles falam ídolos, quer dizer icon, né? Do FIFA. Mas já tinha uma maneira de você jogar a carreira jogador com o jogador real, né? Agora você vai poder jogar com jogadores já aposentados, já é o que parece. Não é isso? Dessas lendas jogando ao lado de atletas de hoje. Ah, ao lado de atletas de hoje. Então, por exemplo, você pode pegar o Beckham, como é o exemplo, e ele vai jogar hoje, né? Ele não vai jogar na época dele, né? Porque, obviamente, no 2K dá pra fazer isso. O 2K é foda, cara. O MyLeague é absurdo. É absurdo. Quem gosta de manager... Um dia que o 2K for em português, o manager vai ser o melhor modo disparado dos modos de esporte. O college até trouxe aí um modo de nashia muito bom. Cara, no college você tem que, tipo assim, trazer o cara pra visitar a sua universidade aí. Qual é o interesse do cara? Tem uma lista gigantesca lá, sei lá, de 30 itens. O cara gosta de boas escolas, o cara quer morar perto da família, o cara quer boas academias, bons treinadores, o cara... Enfim. E aí, dependendo do que sua universidade é boa, você pode trazer o cara pra visitar em dia de jogo, visitar com a família, visitar as dependências da universidade, o campus, enfim. E aí você tem que, meio que, fazer a cabeça do cara pra ele vir jogar na sua universidade. Como eu sei que no futebol não tem isso, eu acho que não dá pra ser tão profundo assim. Mas o MyLeague do 2K, você pode simplesmente ir pros anos 80, pros anos 90, pros anos 2000, jogar com qual jogador você quiser, jogar com o time completo, só com o jogador. O que é diferente aqui, você joga com o Icon, o ídolo do FIFA, do EA, só que você, aparentemente, não consegue jogar na época dele, né? Óbvio que no futebol é muito difícil, porque quantos times teria que ter, sei lá, se você for pros anos 2000, quantos times dos anos 2000 teria que ter pra você conseguir jogar naquela época, de fato, contra jogadores daquela época? Eu acho que é meio que impossível talvez trazer isso pro futebol, né? Tipo, não dá, né? Não dá. Ainda mais você ter que ter a licença dos jogadores daquela época e tal, porra, deve ser muito complicado. Mas, você colocar um jogador ídolo pra jogar hoje, é legal também. Desempolgados com essa novidade que oferece muitas novas possibilidades de evoluir na carreira. O Pelé por um dia não te pega? Então, é o que vai chegar, só que seria o Pelé hoje, seria o Beckham hoje, seria o Zico hoje, né? Mas é maneiro também. Porque, por exemplo, eu tenho, né? Eu já fiz alguns vídeos aí, por exemplo, sei lá, Magic Johnson por um dia. Quando eu vou jogar o Magic Johnson por um dia, e jogar só controlando o Magic Johnson, eu coloco ele no Lakers Showtime contra algum time daquela época, tá ligado? Se eu for jogar com o Pelé, eu vou jogar aí, contra o Vinícius Júnior, contra os caras de hoje, né? Infelizmente, eu acho que no futebol não dá pra fazer como faz no 2K, mas já é maneiro também. Temos diferentes conjuntos de ídolos pra escolher no decorrer do jogo. No futebol, uma boa história... Uma coisa que eles tinham que voltar era o Criation Center que tinha nos FIFAs antigos, que é igual à aba da comunidade do 2K que tu pode baixar elencos, ligas, logos. Antigamente, no FIFA tinha, tu podia baixar campeonatos e isso daria uma personalização foda pra carreira. Ah, mas isso nunca vai ter mais porque, mano, tem que pagar... Mano, vai ter que pagar... Além dos que já pagam hoje e alguns ídolos que pagam hoje, teria que pagar muitos times, muitas marcas, muita coisa pra ter tudo isso hoje em dia, mano. Tipo, de forma oficial, tá ligado? A não ser, claro, que seja como você falou. Que ele coloca de uma maneira que a comunidade possa fazer, que inclusive isso também tem no 2K. No FC25, as pessoas vão ter mais possibilidades pra escrever grandes histórias na carreira de atleta. As histórias se expandiram para da pobreza à riqueza, seguindo os passos do seu pai ou então voltando de uma lesão. A história que você escolher terá um impacto dentro e fora de campo, gerando reações nas redes sociais e influenciando em suas qualidades e estilos de jogo. Maneiro demais, velho! Maneiro demais! Vou até voltar aqui pra gente prestar atenção legal. Porra, isso aqui foi maneiro, mano! vão ter mais possibilidades pra escrever grandes histórias na carreira de atleta. As histórias se expandiram para... Olha lá, as histórias se expandiram pra jogador, tipo assim, um jogador full hypado. Da pobreza riqueza. Olha lá, um jogador que começa da pobreza, tipo, do fundo, do fundo, do fundo, da quarta divisão, tá ligado? Que eu imagino que seja. Olha lá, seguindo os passos dos pais, retorno à glória, mas ele já começa com 27 anos, é isso? Tem a personalidade... Cara, voltando de uma lesão é uma maneira que pode ser que o jogador seja propenso a se lesionar, né? Tu é o Ashed, né? Tu é o Ashed, né? Pô, isso aqui é maneiro pra caralho. Isso aqui é maneiro pra caralho. Isso aqui... Pode colocar aí um monte aí, pode lotar disso aqui, porque, pô, a gente já viu no college, que também é da EA, mano, uma parada assim, Aquele menuzinho lá da carreira pra quem tá acompanhando aí no meu canal, pô, aquele menuzinho da carreira lá que tu tem que estudar, que aí você, pô, tu escolhe se tu vai pra festa ou não. Mas assim, não tem nem imagem. É tipo um sim ou não. Alguém do teu time chega aí, galera. Pô, e aí, cara, tu quer ir numa festa tal, só que se você for pra festa, tu vai gastar dois pontos de energia e aí tu vai faltar o treino amanhã. Ou se o treinador souber, ele pode acabar te suspendendo. Pô, se você não tá acompanhando a minha carreira, eu vou dar um spoiler aqui pra se você não viu, depois vai lá dar uma olhada. Mano, eu tava querendo tão jogar, tipo assim, que teve uma hora que um cara ofereceu pra mim, eu não vou lembrar agora como é que foi exatamente, mas o cara ofereceu pra mim respostas do teste, porque aí eu não precisaria estudar, porque se eu fosse estudar, eu ia gastar meus pontos de energia, né? Pra quem não sabe, eu ganhava, sei lá, seis pontos de energia por dia. Pra estudar, eu tinha que gastar pelo menos três ou quatro. E aí o cara falou, cara, eu tenho as respostas do teste daqui passados. Se você quiser, eu te dou a resposta e aí você não gasta esses pontos de energia. E eu escolhi colar no teste, tá ligado? Só pra não gastar meus pontos de energia e aí eu acabei sendo suspenso por duas semanas, tá ligado? Porque eu fui pego colando, alguma parada assim. Por causa disso, meu time perdeu os dois jogos que eu não joguei e aí a gente ficou fora dos playoffs, tá ligado? Então assim, uma escolha que eu fiz de não gastar meus pontos de energia pra gastar evoluindo o meu jogador ao invés de estudar, eu fui suspenso dos jogos, meu time perdeu, não foi pros playoffs, enfim, efeito borboleta total, tá ligado? Não sei se vai chegar o ponto da EA e fazer isso aqui, porque lembrando que o college também é da EA, mas pô, a EA podia trazer isso aqui, tá ligado? Tipo assim, ah, você quer ir pra festa com o seu companheiro de time ou com alguém que você conhece ou com alguma, sei lá, alguma estrela fictícia do jogo, tá ligado? Sim ou não, mas isso vai te fazer perder treino, vai te fazer perder, sei lá, uma viagem, alguma parada assim, seria maneiro, né? Lembrando que eu não tô viajando, tá? Porque isso tem no college de futebol que também é da EA. Suas qualidades e estilos de jogo. Confirmando o nosso compromisso de representatividade do futebol feminino no UFC, o UFC 25 vai contar com as cinco melhores ligas femininas nos modos carreira de atleta e carreira de manager. Na carreira de manager, managers poderão transitar livremente entre treinar times masculinos e femininos e na carreira de atleta as pessoas poderão jogar em qualquer um desses grandes clubes. E finalmente, nos dois modos, projetamos um novo sistema visual com uma IU mais simples e intuitiva com uma nova lista de tarefas sugeridas que vão ajudar as pessoas a tomarem as suas próximas decisões. Caralho, isso é maneiro. Peraí, deixa eu ver. Aí tem as paradas de personalidade. Porque essa parada de personalidade podia interferir mais no modo de jogo, né? Que parece mais visual do que de fato pro seu jogador, tá ligado? Tipo, sei lá, vamos supor. É, vamos botar aqui. Supostamente. Se você fosse um jogador que responde as paradas mais agressivamente, você teria melhores marcas ou marcas diferentes ou comemorações diferentes na sua carreira, tá ligado? Sei lá, ou você teria habilidade diferente por você ter certa personalidade. Acho que isso seria legal. A gente teria mais atenção nessa parada de personalidade se isso influenciasse mais visualmente ou até em atributos ou em habilidade, entendeu? Ou em animação. Acho que seria bom. Tarefas sugeridas que vão ajudar as pessoas a tomarem as suas próximas decisões. E claro, aumentamos a presença das redes sociais no FC 25. Os modos carreira agora contam com parcerias com alguns meios de destaque do futebol, como The Athletic e The Equip. Em breve, mais um detalhe sobre transferências. Jogue bem para a torcida pedir uma estátua sua no clube ou jogue mal para... Bom, você vai ficar sabendo. Então é isso. Essas são as novidades do modo carreira... Caralho, maneiro, balão dó, velho. O que você... Pô, eu vou te falar, maneiro, mano. Maneiro. Tipo assim, pô, zero online. Zero online, que é o que a gente quer, tá ligado? Tipo assim, nós, gente, não sei você no caso, né? Você pode jogar o seu último editinho, não tem problema. Mas tipo assim, cuidado com a carreira. Maneiro isso. Maneiro, EA. E assim, à vista do que eu tô vendo no EA College que eu falei aqui durante o vídeo inteiro, eu não sei se vai dar tempo deles colocarem algumas coisas que tem lá, tá indo por um caminho bem manager mesmo. Isso é bom. Pô, maneiro. 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 Maneiro.